A edição subúrbio online, eu liguei para a Codesal no dia 11 de abril, tá? O que acontece? O número do meu registro é 7530, liguei e até hoje estou guardando essa vistoria, né? E as chuvas voltaram e acabou de cair agora um pé de bananeira, né? Ao fundo da minha casa, onde está esse apolho branco aí, tem outra casa bem maior do que a minha, em cima da minha. Esse mapa aqui, tudo isso aqui é barro. O barro já está rente em rente com a minha casa. Eu nem saio mais, porque eu fico com medo. Isso aqui está rente em rente com a minha casa, entendeu? Devido à última chuva dessa mesma casa, caiu o muro daquela casa. Caiu o muro. O que acontece? Prejudicou a minha casa, foi que soltou isso aqui. A parede está solta, solta na minha casa, entendeu? E assim, eu não tenho como fazer nada. Estou aguardando, sei lá, para ver se alguém me dá um auxílio aluguel para eu poder sair, porque eu não tenho para onde ir, só eu e minha filha. E cada vez que eu ligo, ninguém faz nada. Cada vez que eu falo alguma coisa, ninguém só manda ficar no aguardo. Quando eu ligo, eu pergunto, gente, vocês vão deixar para que eu morra e minha filha? Vocês poderem fazer alguma coisa? Eles só me dizem, senhora, a sua resiste está em aberto, você fica no aguardo.